A gente vai aqui agora aspirar um Cobalt Uma sujeira de um Cobalt Uma sujeira Vamos ver como que tá aqui por dentro Aí ó Deu até medo Mas a gente vai fazer a transformação Não tem a transformação aí? Aí ó Ah é, a gente vai fazer Fazer o boa, boa, boa Vamos mostrar ele aqui ó Mostrar o antes e o depois dele também Vamos lá Vamos fazer aqui ó Aqui ó Aqui a gente vai fazer o antes E o depois dele também Vamos mostrar Aqui ó Vamos ver Ó Vamos deixar ele limpinho Bonitão Dá um trato aqui Tá Olha E aí pessoal Olha como ficou O Cobalt A gente mostrou pra vocês o antes Agora vou mostrar pra vocês o depois Aqui a gente só lavou mesmo Passamos a Snorfan E de pré-lavagem Lavamos ele Essa caixa aqui de Essa lateral aqui da porta Tava muito suja Cheia de De óleo A gente Lavou duas vezes Damos um trato aqui Nas rodas também Passamos um pretinho Vê se não Vê se não é um outro carro Aqui a gente Tem uma aspirada boa Nesse escanto aqui E Lemos uma limpada No interior dele Como ficou bonito Vamos lá mostrar do outro lado Carro ficou no brilho Carro Cheiroso Esse aqui é um Cobalt 2017 Porém Tá com cheiro de zero Fizemos ele com bastante carinho Demos um trato mesmo Lavamos esses Esses cantos de porta Aqui Detalhe por detalhe Ó Mas É o que a gente Estava falando aqui Esses carros Qualquer carro Que se lava Que você quer ter um cuidado Você tem que Fazer uma lavada Nele Uma Limpada detalhada E manter E se você manter ele Você anda com o carro zero Aqui a gente fez uma 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 pequena detalhada mesmo E olha o resultado Carro novo gente Carro novo Vale a pena Demais você investir nisso Eu Carro Carro Embora Novinho Falou Al final Obrigado.